Ei, por que pensas que tudo já se acabou? Esquecestes que a última palavra quem dá é o Senhor Então nada te pensar em desistir jamais, viu? Ei, o teu pranto lá no céu é assistido Tu és lágrimas, a dor, o teu gemido Tua oração tem chegado como um grito nos ouvidos de Deus O inferno está tentando te parar Já pagou alguém pra te amaldiçoar Mas lá do céu assim Deus tratou A bênção é tua e ninguém pode rodar Alguém te eliminou, te perseguiu Não imaginou que lá do céu desviu ele vem É longa na terra a tua jornada Fome desse pão, bebe desta água Vão ver, vão ver Deus sendo glorificado em você Vão ver, vão ver Deus sendo glorificado em você Porque Ele é Deus Aleluia! Deus sendo glorificado em você Vão ver, vão ver Deus sendo glorificado em você O nosso Deus, ele permanece mesmo Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob É o Deus de promessas É o Deus de cumprimento e promessas sobre a tua vida Fecha atenção Ei, receba aí Quem toca em você está Tocando em Deus É no silêncio que ele opera a favor Dos filhos céus Quando ele entra na batalha A vitória é garantida para a tua vida Receba aí o nome de Jesus Ele é paz, ele é amor Mas também é justiça O inferno está tentando te parar Já falou alguém pra te amaldiço Mas lá do céu assim, Deus bladou A bênção é tua E ninguém pode roubar Não imaginou que lá do céu Deus viu É longa na terra a tua jornada Come desse pão Pegue desta alva Eu sendo glorificada em você Vão ver Aleluia! Grande, Deus sendo glorificado em você, vão ver, vão ver viu, nosso Deus alenquia para agir sobre o movimento, vão ver, vão ver, Deus sendo glorificado em você, vão ver, vão ver, Deus sendo glorificado em você. Deus sendo glorificado aqui na igreja, eu abenço em nome de Jesus, Deus vai ser glorificado através do teu viver, você vai cantar o hino da vitória e dizer que ele é grande, que ele é fiel, ele fez na tua vida, amém, eu agradeço a oportunidade.